Eu sou de tudo a terra, a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra, a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra, a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Eu sou de tudo a terra me está dependendo. Aplausos. 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 Aplausos.